A gente recebeu a resposta de uma reclamação que chegou também pedindo uma limpeza de um terreno particular na rua Dom Manuel. E a Prefeitura nos respondeu que o setor de fiscalização da Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente, que é a CEDEMA, diz que o proprietário desse imóvel será notificado nos próximos dias para que efetue a limpeza dessa área e desse terreno. Aí é o lugar que estavam reclamando, muito lixo, muita sujeira ao lado da passagem. Eu lembro que o morador falou, olha Neto, como é que está aqui, a gente passa por essa escada aqui, não tem condição, é lixo o tempo todo aqui. Então, a Prefeitura vai notificar, vai provavelmente fazer a limpeza, nesse caso o proprietário não fizer, e o proprietário vai ser acionado por multa, notificação para fazer a limpeza. Se não limpar, vai levar multa. Muito obrigado, mais um problema a caminho de ser resolvido na Dom Manuel.